Opa, e aí pessoal, beleza? Bem, mais um easy mode aqui, nesse caso vai ser o Masked Man Body, né, Super Impact novo, que veio junto do Kuminato Skill, Blazing Festival, e vamos lá. Eu tô usando o time 100% Free-to-Play, o único personagem que não é Free-to-Play é de amigo, ou seja, não é meu, então dá pra se considerar que é 100% Free-to-Play. Tô usando o Sasori, principalmente por causa do Sleep Damage dele, e ele também tem um pouco de tank, então já ajuda, né. Tô usando o Kabuto novo, que eles deram, acho que faz umas duas semanas que eles deram, né, então ele é muito bom por causa que ele tem Self-Healing e Skill, e dá, se não me engano, redução de ataque e dá Sleep Damage, então o Sleep Damage dele ajuda o do Kabuto, do Kabuto não, desculpa, o do Sasori a se estender mais ainda e dá mais dano ainda. O Danzo, ele tá ali por causa que ele também tem Self-Healing e também dá Sleep Damage ali, ele tem uns debuffs bem legalzinhos. E a Ultimate dele é Full Map também, dá uma certa ajudada, mas a maior parte do tempo ele vai se manter ali na Buddy Skill, tá, embaixo da Tsunade. O Pain que eu tenho ali é só pelo Self-Healing mesmo, e porque ele tem um multiplicador legalzinho, então dá um dano legalzinho também. O Kizami, ele dá muito redução de ataque, então por isso que eu tô usando ele, além de ser um ótimo personagem no geral, ele recupera Chakra no primeiro Jutsu dele, então dá pra ficar estacando redução de ataque nos inimigos, o que é muito bom mesmo. Eu vou utilizar bastante disso no Nakurama, né. Bem, eu quero também agradecer ao Souza por causa que ele me adiantou muito o trabalho botando lá nas leaks de Blazing, lá no nosso Discord, né. Então se você quiser conversar com o pessoal lá do Discord, entre lá por causa que o Souza também faz esses materiais, assim. E basicamente ele resumiu os três mapas, né, ele falou todos os buffs, debuffs e tal, então me envolvou bastante tentando estudar todos os mapas, né. Então muito obrigado, Souza. E bem, o primeiro mapa não tem muito segredo, se você tem bastante Self-Healing, passa bem de boa, assim, bem de boa mesmo, como vocês podem estar vendo aí. É, bem de boa mesmo o primeiro mapa, o único chato é que ele tem bastante substituição. Então, quando estiver quase morrendo, eu recomendo você começar a estacar a Chakra, né, começar a ganhar a Chakra com seus aliados e ir batendo nele pra ver se ele morre, né. Mas é bem de boa esse primeiro mapa, é só você ter Self-Healing, passa numa boa, bem tranquilo mesmo. Então, é bem susto no Mousse. A Tsunade tá aqui por causa que ela tem tanque, porque ela é muito, 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 muito boa. Provavelmente nesse aspecto aqui de time, ela é a melhor personagem possível pra se usar de friend. Então, é bem de boa. Por causa que o Minato, ele não ignora a substituição, por causa que ele não vai ter extra effect de friend, né. Tipo, tu não ganha o extra effect usando ele de friend, então ele vai ser meio que... não vai ser tão bom assim. Então, aqui, esse primeiro mapa eu só fiquei batendo nele até morrer. Agora já o segundo mapa, né, que é o da Kurama. É um mapa... cara, eu até se duvidar, ele é mais complicado que o terceiro mapa, tá, pra ser bem sincero. É, eu fiquei usando o Kizami ali na pata de baixo da Kurama, por causa que daí ele fica dando redução de ataque, né. E daí, a pata da Kurama pega todo mundo no mapa, então não tem como você evitar a patinha da Kurama. Então, se você tiver o Kizami que nem eu, eu recomendo você ficar reduzindo o ataque da pata dela sempre que possível. Que daí você vai reduzir o ataque do pessoal, né. É... o Danzo também é bem útil nesse mapa, por causa da ultimate dele, então vai acertar todos os... os... as três... os três inimigos, assim, por dizer, que é as três partes da Kurama. Mas, de resto, é um pouquinho mais complicado esse time, por isso tu vai precisar bastante de self-healing. A chave essencial desse time, eu diria que é o Sasori, por causa que o Sleep Damage dele dá muito, muito dano mesmo. Como vocês podem ver, dá em torno de 15 mil de dano por turno. Então, é sempre bom você só utilizar o Jutsu do Sasori, que vai ficar acumulando Sleep Damage e vai dar um monte de Sleep Damage, assim. Então, é bem tranquilo mesmo. Tipo, o Sasori é um personagem que, provavelmente, quase todo mundo deve ter, por causa que ele é normal banner, né. Então, todo mundo deve ter, imagino eu. E é basicamente isso, segundo o mapa. Sempre, se possível, use o Kizami, outro personagem que tenha self-healing também pra dar redução de ataque na pata da Kurama. E fica mantendo o Sleep Damage ali na cara da Kurama pra matar ela o mais rápido possível, né. É basicamente isso, o terceiro mapa. E só cuida pra não levar muito hit da Kurama, né. O da pata é inevitável não tomar dano dela. Mas a parte ali de cima da Kurama, ela tem uma certa parte do range que pode acertar. Então, tome cuidado, assim. Como vocês podem ver, eu tomo bastante hit, né. Mas é bem bom por causa que o Sasori tem redução de ataque. Então, já diminui um pouco desse prejuízo aí. Mas o esquema é ter self-healing também, cara. Self-healing ajuda demais aqui. Como vocês podem ver, eu tomo muito dano, mas eu recupero muito fácil também. Então, se você tiver um self-healing, é bem de boa. E o Skull 2 é um monte de personagens de free-to-play. Você que deve ter pelo menos um BF já vai te ajudar um monte em botar ele aí, né. Mas é basicamente isso, segundo o mapa. Eu volto no terceiro mapa daí. Então, vamos lá. O terceiro mapa, eu diria que é bem de boa mesmo. O único chatinho mesmo é que você tem que ficar movimentando os personagens na posição certa pro... Por exemplo, ah, eu quero atacar com a Tsunade. Então, você tem que deixá-la afastada e deixar a dor estancando ali em cima, tá ligado? Então, é bem chatinho também por causa que ele fica ganhando perfect dodge. Então, você tem que acertar o momento certo pra... Tem que esperar o momento certo pra poder atacar ele, né. Pra você dar dano, né. Senão, não vai adiantar de nada, porque ele vai estar com perfect dodge. Mas, no geral, também é bem fácil esse mapa. Você tendo self-healing... Cara, se você tem muito self-healing, não tem dificuldade nenhuma, mano. É só ficar deixando afastado os personagens que nem eu deixei o mapa todo, assim. Eu diria que a parte da curama é o mais difícil que tem, tá? Entre todas as partes desse super impact, tá? E como vocês podem ver também, o Sasori detona esse mapa aqui. Quando você acerta o self-healing, dá muito, muito dano. 36 mil aqui. Então, cara, é muito dano mesmo. Sleep Damage é bem bom ainda pra iniciantes que têm dificuldade em passar super impacts. Então, o Sleep Damage vai te salvar muito, mano. Muito mesmo. O bom é que ele não recupera vida, então também vai te facilitar um monte, né. E se você tiver muita sorte, com o reset da Tsunade, você consegue matar ele muito mais facilmente, tá? Se você tiver muita, muita sorte, talvez... Não, não dá pra pegar 50 turnos com esse time, não. Mas é só você dar uma incrementada com alguns Blazing Festivals que deve passar 50 turnos de boa. É bem de boa. Eu passei, acho que, de primeira vez 50 turnos com o meu time normal. Então, é bem tranquilo mesmo o terceiro mapa. É só você ter self-healing que ele não consegue te matar de jeito nenhum, tá? E sempre deixa os personagens afastados que nem eu deixei. E quando abrir a abertura, você usa o Sleep Damage do Sasori. Que dá um dano muito, muito grande. Mas, enfim, é basicamente isso. Espero que vocês tenham... Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. E é basicamente isso. Valeu, falou. Se puder deixar o like ali, eu agradeço. E se inscrever aí. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.